Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, dos conselheiros, dos procuradores e dos auditores também. E hoje nós estamos aqui recebendo o vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Daniel Goulart. É um prazer estar recebendo o senhor aqui, conselheiro, no nosso programa TCM Notícias. Bom dia, Luiz. Prazer é todo nosso. Eu gostaria já de começar, conselheiro, a gente tem mostrado aqui o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, os encontros regionais, inclusive nós vamos fazer um balanço hoje sobre eles, os encontros que aconteceram. Vamos mostrar também a doação de uma área da Prefeitura de Goiânia para a nova série do Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor, como vice-presidente do TCM, o senhor cuida da Primeira Câmara. Como é que funciona esse trabalho da Primeira Câmara? O Tribunal é dividido, tem a Primeira Câmara, tem a Segunda Câmara e o Pleno também. Sim, Luiz. O vice-presidente, ao ser eleito, ele é automaticamente eleito para presidir a Primeira Câmara. A Primeira Câmara cuida dos processos de menos complexidade. Os balancetes, os atos de pensão, aposentadoria, promovem o julgamento dos processos com menos complexidade. Os processos com maior complexidade vão para o Pleno. E o senhor também participa, logicamente, das sessões do Pleno. O trabalho da Primeira Câmara envolve cerca de quantos municípios? Para a gente clarear a extensão do trabalho do senhor, inclusive a gente tem informações aqui, só nesse ano a Primeira Câmara julgou quase 500 processos. Quer dizer, é significativo o número. No dia de hoje, na quinta-feira, 20 de junho, nós vamos estar analisando em torno de 50 processos, possivelmente, terça-feira, hoje terça-feira, nós vamos estar julgando em torno de 50 processos, possivelmente algum conselheiro retira algum processo de pauta, mas deve ser em torno de 50. Então, nós vamos atingir já esse ano o julgamento, a avaliação, a análise e julgamento de em torno de 500 processos. E como é feito esse processo, o julgamento desse processo? As contas, o balancete vem do município, com as informações, tem o corpo técnico da Primeira Câmara, que avalia e como é o trabalho, o acompanhamento do senhor nesse processo? Depende do processo. É um processo na área de pessoal. Por exemplo, pensão, a aposentadoria passa pela Secretaria de Arte Pessoal. A Secretaria emite um parecer e, em seguida, vai para o Ministério Público de Contas, que emite o seu parecer. E vem para o gabinete do conselheiro e o conselheiro... A maioria das vezes, os processos, eles não têm divergência. Quando não tem divergência, vai para uma pauta simples. Quando tem divergência, aí, no nosso caso, nós temos que decidir se acompanha o voto, o entendimento, o relatório, o parecer da unidade técnica, da Secretaria, ou se acompanha o parecer do Ministério Público. Mas o gabinete do conselheiro pode também trabalhar um terceiro entendimento. Ou fazer um entendimento buscando os entendimentos, as sugestões, tanto da Secretaria como do Ministério Público. A gente faz esse questionamento aqui porque o objetivo principal do nosso programa, o senhor sabe, o TCM Notícias, é justamente de mostrar para a sociedade como é, de fato, internamente, o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Como é esse trabalho, como a população tem acesso. Inclusive, nós vamos colocar, daqui a pouco, os nossos canais de comunicação do TCM, para que você, telespectador, possa acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Daqui a pouco, nós vamos passar para você, inclusive, no YouTube, os judicionários, os prefeitos, os vereadores, a sociedade, de uma forma geral, pode acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios no YouTube. Nós vamos passar, daqui a pouco, todos os canais, para que você, telespectador, possa acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. O que é uma medida cautelar, conselheiro? Bom, Luiz, eu diria que é um instrumento poderoso, é o instrumento mais forte que tem o conselheiro, o magistrado de Contas Públicas, porque ele suspende temporariamente para que não haja prejuízo, no caso, por exemplo, de um concurso público, de um pregão presencial. Aquilo que está, aquilo que gera uma dúvida e que pode gerar um prejuízo ao erário, o conselheiro, de acordo com a lei orgânica do tribunal, de acordo com a legislação, ele pode tomar uma decisão para evitar prejuízo e depois essa decisão monocrática é levada ao pleno que referenda ou não. Eu, em alguns momentos, quando sugerido pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, eu tenho tomado essas medidas, como foi o caso da Comurg, que recebi recentemente agora também alguns municípios, alguns contratos que não obedecem à legislação, à lei de responsabilidade fiscal, ferem os princípios da transparência. Aí a gente toma essa medida, que eu diria que é uma medida provisória, abre-se vista ao gestor para ele explicar. Então, é uma medida importante que, às vezes, é necessária. Eu fiz essa pergunta porque acabou tendo uma repercussão muito grande a medida cautelar que o senhor deu com relação à Comurg, para que fosse, nos quinquênios da Comurg, fosse cumprido aquilo que determina a lei, a Constituição, com relação ao pagamento de quinquênios. Como é que funcionou todo esse processo? Bom, já era sabido que essa progressão, essa progressão funcional, vencimental da Comurg, ela era uma progressão, ela estava sendo calculada de forma equivocada. Então, veio aí denúncias, que essas denúncias começaram aí da mídia, né? Os vereadores formalizaram essa denúncia, chegou ao tribunal, ela foi para a Secretaria de Arte e Pessoal, que também promoveu o seu estudo, foi para o Ministério Público de Contas, que também emitiu o seu entendimento, o seu parecer. E aí nós tomamos uma decisão monocraticamente de suspender os quinquênios, porque eles estavam, na verdade, eles estavam sendo incorporados sem exclusão da base de cálculo das vantagens anteriores. Ou seja, o certo do quinquênio é ele ser incorporado ao salário base do servidor. Ele é aplicado, o percentual é aplicado em cima do salário base. Isso é que a lei determina. Então, o que estava acontecendo? O servidor, ele tinha, estava no segundo quinquênio, por exemplo, ele teve uma gratificação, ele passou por uma gerência lá na Comurg, um exemplo. E aí ele tinha o seu salário incorporado, uma gratificação. Tinha incorporado já dois quinquênios. Eles estavam somando tudo isso e aplicando o percentual em cima, não em cima do salário base. Ou seja, não excluía as vantagens anteriores do salário base. Isso aí estava gerando um efeito cascata, por isso tem aí algumas dezenas de servidores da empresa com salários até superior ao salário do prefeito de Goiânia. Então, nós tomamos essa medida, tomamos essa decisão, foi referendada pelo pleno. O tribunal está concluindo uma inspeção para que a decisão definitiva seja tomada. Já reconhecido agora pela Justiça do Trabalho que realmente a fórmula dos cálculos estava sendo feita de forma equivocada. Então, nós esperamos, a preocupação nossa é com aqueles que ganham pouco, que ganham menos, que ganham aí menos de 4, 5 mil reais. E é bom até ressaltar isso. Essa é a nossa grande preocupação. Porque o tribunal foi provocado e é óbvio que ele tem que se manifestar, porque esse é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, investigar, dar espaço para o contraditório, mas trabalhar dentro da lei. E esse trabalho do tribunal com relação a esses salários menores, qual será o comportamento do tribunal? Essa avaliação para que se possa achar um meio termo, alguma coisa com relação a essas gratificações? Porque, como o senhor mesmo disse, tem funcionário, tinha funcionário que estava ganhando muito acima do valor do prefeito. Sim, vamos precisar de contar com a compreensão, com a sensibilidade da Prefeitura, dos senhores vereadores, para que com aqueles que ganham pouco. Porque é preciso, em alguns casos, algumas compensações. Agora, será corrigido a progressão bencimental dos servidores, eu tenho certeza que o tribunal vai contribuir para que ela se dê dentro rigorosamente, estritamente dentro da legislação. Isso vai ser importante para o servidor, para ele não ter problema no futuro com a sua aposentadoria. De forma que tudo está sendo feito com muita responsabilidade. Os nossos técnicos do tribunal, hoje ele está dotado de excelentes técnicos. O tribunal teve um crescimento extraordinário do ponto de vista técnico, profissional, com seus últimos concursos. São três concursos que, através desses concursos, nós conseguimos atrair excelentes técnicos na área contábil, jurídica, na área de engenharia, e o tribunal hoje está dotado de excelentes profissionais e eles estão contribuindo muito para que a gente busque fazer justiça e orientar os municípios para que tudo seja feito de acordo com a legislação. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer duas reportagens para você sobre a doação de uma área para o Tribunal de Contas dos Municípios, construir a nova sede e também vamos mostrar o balanço dos encontros regionais do Tribunal de Contas dos Municípios. Daqui a pouco nós estamos de volta com a entrevista com o vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Daniel Goulart. Em instantes. Programa Goiás na Frente O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo. Todos os 246 prefeitos do Estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do Estado. No total, serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais, que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás. Inovação que cuida das pessoas. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia. E eu gostaria de mostrar agora para você, telespectador da TV Assembleia do programa TCM Notícias, que o Tribunal recebeu uma área da Prefeitura de Goiânia para construir sua nova sede, que a promessa é que seja uma sede enxuta e muito eficiente para atender o cidadão. Acompanhe. O prefeito de Goiânia, Iris Ezende, e o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, participaram da solenidade de entrega da escritura de uma área para a construção da nova sede do TCM. A área fica no Parque Los Andes, próximo ao Paço. Estiveram presentes também no evento, que aconteceu no Tribunal no dia 13 de junho, o presidente da Câmara, Andréia Zeredo, secretários da administração, vereadores, conselheiros, conselheiros aposentados, membros do Ministério Público de Contas e servidores do órgão. O prefeito Iris Ezende falou do trabalho realizado pelo TCM em prol da sociedade. E vim hoje, presidente, senhores conselheiros, para prestar a minha homenagem. Foi a desculpa que eu arranjei de vir assinar a escritura aqui para manifestar o meu reconhecimento de homem público ao trabalho desse tribunal. Por quê? Ele não seria como todos os outros? Não. O de Goiás é diferente. Atua. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás atua para impedir a prevalência da força do mal, mas também é um instrumento de segurança para os administradores do bem, para que não errem. Porque a legislação foi exigindo muito justamente para dificultar a ação dos maus. Isso tem trazido dificuldades aos administradores dotados de boa intenção. E o tribunal tem sido esse instrumento de orientação. O senhor falou rapidamente a esse respeito. O instrumento de orientação daqueles que buscam o poder para servir e não para serem servidos. Aqueles que buscam o poder por ideal, por sentimento público que existem, graças a Deus. E a presença, o exemplo deste tribunal, principalmente neste momento que o Brasil se sente envergonhado diante de outras nações, com tanta corrupção, com tantos abusos. O Tribunal de Contas de Goiás e dos municípios pode ser um espelho para outros tribunais com responsabilidade, com prudência, com autoridade, não apenas punindo, mas, sobretudo, orientando para que as ações danosas desapareçam de uma vez por todas. Então, de forma, presidente, que é uma contribuição do município de Goiânia a essa corte na doação desta área e, ao mesmo tempo, justamente pelo que essa corte tem feito e está a merecer o respeito, o carinho de toda a população. Durante a solenidade, os conselheiros destacaram a importância da nova sede para o TCM que entra no processo de licitação de projetos. O presidente Joaquim de Castro afirmou que a estrutura vai ser eficiente e enxuta. É importante seguir nós temos que melhorar as condições de trabalho dentro dos nossos servidores e também dar um conforto maior para os funcionários que é que vem. Então, é importante, nesse sentido, não procurar fazer um projeto bem franciscano, um projeto que vai atender a necessidade do órgão e atender bem os funcionários sem pontas, sem luxo, sem nada. Uma coisa funcional para que possa durar por muitos e muitos anos. Você acompanhou a reportagem e o elogio do prefeito Iris Rezende ao Tribunal de Contas dos Municípios. E você sabe, nós estamos conversando com o conselheiro Daniel Goulart, vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Conselheiro, não tem sido muito fácil, simples, porque a administração, hoje a gente sabe que ela passa por dificuldades no Brasil inteiro e que essas dificuldades atrapalham o andamento das obras. É necessário acompanhar muito de perto todo esse processo. Aqui a gente tem Goiânia, a Aparecida de Goiânia, tem Anápolis, quer dizer, a região metropolitana, municípios extremamente importantes. Como tem sido esse trabalho? Sim, a primeira região, que é a região que nós estamos dirigindo esse ano, é a região que tem o maior número de processos, que envolve toda a região metropolitana. Além de envolver toda a região metropolitana, veio também para a nossa relatoria, para a nossa responsabilidade, dois importantes municípios do nosso estado, que é o município de Formosa e Lusiana. Em função do conselheiro Sebastião Monteiro ser de Formosa, ele se julgou suspeito e o conselheiro Valcenor se julgou suspeito também de analisar os processos de Lusiana. E que é natural, passa para outro procedimento. Que é natural, como eu julgo, e suspeito de analisar, de votar os processos de Rubiataba, que é a minha cidade natal. De forma que aí vieram esses dois municípios também, que tem muitos contratos, então, uma demanda grande. Então, a primeira Câmara é a Câmara que tem o maior número de processos. E aí a gente acaba acumulando com a presidência da primeira Câmara, estou dizendo da primeira região, a gente acaba acumulando com a presidência da primeira Câmara e também a missão de ser o vice-presidente do Tribunal. De forma que, esse ano, nós temos trabalhado um pouco mais do que trabalhamos no ano passado, porque são muitos os processos, é início de gestão. Então, agora, os municípios começam, a maioria deles estão celebrando seus contratos agora, passaram pelo processo de licitação e tudo. Então, é realmente um momento delicado. e o Tribunal, a função dele é essa, ele exerce a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos municípios, das empresas, das autarquias municipais, das fundações e também do presidente da Câmara de Vereadores. É interessante porque o Tribunal, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas, entretanto, ele exerce a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial e operacional também da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Por isso que o Tribunal de Contas dos Municípios tem feito esses encontros regionais para aproximar cada vez mais das cidades, dos municípios, da população de uma forma geral. E nós vamos mostrar para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, um balanço desses encontros regionais que foram realizados pelo TCM e eu gostaria de convidar o senhor para assistir também para a gente comentar sobre esses encontros regionais. Vamos lá. O Tribunal de Contas dos Municípios realizou entre os dias 27 de abril e 6 de junho encontros regionais em todo o Estado para qualificar os gestores públicos. Considerados um sucesso, os seminários reuniram mais de 2 mil prefeitos, vereadores, servidores e população em geral. Foram ministradas palestras sobre planejamento estratégico, lei orçamentária, contratação de pessoal, licitações e limpeza urbana, entre outros assuntos relacionados ao dia a dia das cidades. Estiveram presentes também o Ministério Público de Contas, a Associação Goiana dos Municípios, Federação Goiana dos Municípios e União dos Vereadores de Goiás. Os gestores públicos puderam tirar dúvidas sobre temas que interferem na qualidade dos serviços prestados pelas administrações. Os encontros regionais realizados anualmente são uma forma do Tribunal aproximar dos gestores e da sociedade, visando a melhoria na qualidade de vida da população. Foi altamente positivo não só para o Tribunal de Contas, mas para os gestores, prefeitos e a comunidade de um modo geral. Eu tenho certeza absoluta que esses encontros serviam para aproximar cada vez mais o Tribunal de Contas do cidadão, fazendo com que as suas ações possam ser conhecidas de todos. E eu quero aproveitar também para agradecer a todos os prefeitos, aos gestores e principalmente aos prefeitos que se adiaram, que nós tivemos uma acolhida muito respeitosa e muito exitosa. E isso foi bom porque demonstra o interesse que os prefeitos e os gestores têm pelas ações do Tribunal de Contas. Nesta edição deste ano, praticamente dois mil gestores participaram dessas atividades. E isso foi uma forma do próprio Tribunal capacitar cada vez mais o gestor público, fazendo com que não só ele faça a coisa legal, mas principalmente o gestor público possa atender de forma efetiva a comunidade. Porque todos que estão ocupando cargos públicos, eletivos, principalmente, o que a gente tem em mente de que eles querem é o bem-estar da coletividade onde administra e governa. E o Tribunal de Contas quer, além de tudo isso que foi dito, é que o recurso público seja bem aplicado e aplicado de forma eficaz e ao tempo, atendendo aquilo que a comunidade espera de um bom gestor. Houve uma participação efetiva da sociedade. Isso é importante para o Tribunal também de estar próximo ao cidadão? Importantíssimo, na medida em que a própria sociedade conhece os instrumentos que ela tem de fiscalização para poder fazer suas denúncias, fazer suas representações, fazer com que o Tribunal possa cada vez mais estar presente lá no município. Então, a sociedade de um modo geral participando, contando com a participação também de alguns juízes, promotores de justiça, os clubes de serviço, todos que nós fizemos estavam presentes. Então, isso demonstra que o Tribunal de Contas tem que levar as suas ações à comunidade, para que a comunidade conheça de bem de perto aquilo que é feito aqui, como é que é fiscalizado uma conta, como é que essa conta é analisada aqui dentro e, como eu disse, os instrumentos que o Tribunal tem para que o cidadão possa fazer as suas denúncias. O senhor sente que o gestor acaba pecando mais pela falta de conhecimento das leis, das normas e o Tribunal está justamente para atendê-lo nesse sentido? Grande parte dele, sim. Tanto é que no vídeo que nós gravamos tem uma gestora que fala que tem um distanciamento muito grande entre a legislação e o gestor. Então, o Tribunal está entrando justamente para estreitar cada vez mais essa relação entre o gestor e a legislação, o caminho que ele tem que cumprir para contratar uma obra, para contratar um serviço e também os índices que ele tem que está constantemente cumprindo, que é índice de educação, índice de saúde e índice de pessoal. E não só também na aplicação desses índices, mas principalmente que esses índices sejam aplicados de forma eficiente. A norma do Tribunal é orientar primeiramente antes de punir? Uma das condutas que o Tribunal tem adotado é justamente isso, fazer um trabalho de prevenção, de orientação, sem, é lógico, abrir mão da sua missão constitucional, que é justamente de fiscalização, de controlar externamente as contas públicas. Então, nós temos que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. Orientar, prevenir, mas também naqueles casos específicos que tem que haver a punição, a fiscalização, tem que ser enérgica, pode ter certeza que o Tribunal agirá dessa forma. É lógico, dando ao gestor todo o direito de defesa para que ele possa apresentar as suas justificativas dentro do Tribunal e o Tribunal dentro de uma análise entender lá no final que aquilo ali houve algum ato de má gestão, pode ter certeza absoluta que o Tribunal irá, sem dúvida nenhuma, fazer a sua ação. Qual é a perspectiva do Tribunal? Continuar com esses encontros regionais a partir do próximo semestre também estar cada vez mais presente aos municípios? Olha, constantemente o Tribunal tem feito isso. No segundo semestre nós devemos fazer de forma pontual. Nós estamos levantando aquela região que não teve tanta adesão como a região norte, nordeste do Estado foi prejudicada em razão da distância. Então, nós devemos pontualmente fazer, repetir esses encontros em alguma outra cidade que, porventura, a gente entender aqui que precisa ainda da presença do Tribunal. E sem dizer também das ações cotidianas que o Tribunal tem feito nas suas fiscalizações, nas suas auditorias e com relação à capacitação. Nós temos a Escola de Contas que pode constantemente fazer capacitação até no próprio município como nós temos feito já em alguns municípios que nos solicitaram. Então, o Tribunal, o caminho que o Tribunal quer seguir é justamente esse, fazer um trabalho de aproximação cada vez maior com o gestor. O que o gestor público pode esperar do Tribunal de Contas dos municípios? Olha, o Tribunal de Contas, como eu já disse, não canso de repetir, está aqui sempre de portas abertas para receber a todos, para ver as suas demandas e nós precisamos, além de tudo isso, combater o desperdício, combater a corrupção, não permitir com que coisas escandalosas que venham acontecendo aí se repitam. Então, nós temos essa obrigação da formação aqui na base, no município, porque as coisas acontecem, as pessoas vivem no município. Então, nós precisamos capacitar cada vez mais o gestor e orientá-lo e também conscientizar de que ele tem, que além da sua própria atividade ter que ser pautada pela probidade, ele também tem que escolher um bom secretariado de pessoas, além da capacidade também, mas também bem intencionados, para evitar que desperdício aconteça e que dinheiro público saia jogado aí pelo ralo a qualquer jeito. Você acompanhou a reportagem dos encontros regionais do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive o conselheiro Daniel Goulart, que é o relator da primeira região, e o senhor esteve em Trindade no último evento do Tribunal de Contas dos Municípios. A importância principal desses encontros regionais, conselheiro, é poder trabalhar em conjunto com os prefeitos, com as prefeituras, para tentar evitar erro, porque evitar o erro é muito mais importante do que depois ter que fazer uma avaliação daquilo que já foi, podemos dizer assim? A gestão do presidente Joaquim de Castro tem uma gestão interessante. Ele procura aproximar cada vez mais o Tribunal, a orientação dos técnicos, dos gestores. Ele procura aproximar o Tribunal dos Gestores, da sociedade. Então, daí ele é uma ação descentralizada que aconteceu em todas as regiões do Estado, são seis regiões. Então, foram realizados seis encontros regionais. Ali, foi passado orientações, e como é o primeiro ano da gestão municipal, foi passada orientações importantes. Eu, na minha fala em Trindade, quem esteve presente, viu que eu procurei priorizar o tema que eu julgo mais importante, um dos mais importantes da administração, que é o planejamento. O planejamento estratégico para tudo. Então, esse é o ano que nós vamos ter que discutir, tem até 31 de agosto, o Poder Executivo encaminha as camas de vereadores, o plano plurianual, que é um planejamento para os próximos quatro anos. Esse ano de 2017, o gestor municipal, ele trabalha com o planejamento de quatro anos atrás. é importante que o próximo prefeito, ele vai, o primeiro ano dele, ele vai trabalhar obedecendo o que foi planejado, foi discutido esse ano. O senhor sente que um dos grandes problemas da administração é justamente a falta de planejamento? Falta de planejamento. Infelizmente, até há pouco tempo, Luiz, chegava no tribunal, por exemplo, o PPA, a LDO, a LOA, que você percebia que era copiada de um outro município. É um município que não se preocupa. Realidades diferentes. É um município que não se preocupa em discutir com a sociedade, construir esses instrumentos de planejamento governamental de forma responsável, séria, acaba buscando copiar de outros municípios. Então, a gente tem defendido que os gestores, que o prefeito, até mesmo antes de encaminhar o legislativo, que ele faça uma discussão, audiências públicas, convide os representantes da sociedade, os segmentos organizados para discutir o PPA. Participação popular é fundamental. Do PPA, que depois do final da discussão, a votação, é uma lei, é aprovada uma lei do PPA, depois tirado, ele tem que seguir, do PPA é tirado depois, por exemplo, a LDO. Todos os anos os municípios têm que discutir e aprovar a lei de diretriz orçamentária e depois no final do ano o orçamento. Então, os próximos anos, todo ano tem que debater LDO e LOA, então sempre tem que obedecer o que foi discutido no PPA. Em época de crise. No PPA, o Plano Plurianual. Então, eu defendo, eu priorizo essa discussão, eu tenho incentivado os gestores a fazer uma boa discussão com a sociedade, fazer um planejamento estratégico, procurando estimar corretamente a receita, corretamente a despesa, para depois não ter a necessidade de estar desvirtuando aquilo que foi discutido, aquela lei que foi discutida e aprovada lá no Legislativo Municipal. Então, em Trindade, eu destaquei isso aí e tenho destacado, tenho chamado a atenção para o gestor para planejar, fazer as ações obedecendo sempre o planejamento estratégico. E uma boa gestão, ela tem que funcionar justamente dessa forma. Eu aprendi, inclusive aqui, quando o deputado estadual fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, então nós discutíamos, eu presidi a discussão de PPA, já fui relator de PPA estadual, de LDO estadual, de LOA estadual, então o tempo que eu fiquei no Parlamento, o ano, sempre eu participei da Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação, inclusive presidente. Então, sei da importância que é você trabalhar bem a confecção desse instrumento de planejamento governamental. É isso aí. Em momento de crise, o que passa nas prefeituras é fundamental o planejamento, como o senhor disse, ter um orçamento. Otimiza, racionaliza. Racionaliza e que não vale o que tem no município, às vezes, logicamente, não vale para o outro. Às vezes, a demanda de uma é por educação, de outra é de saúde e de outra é de asfalto. Quer dizer, cada um tendo uma equipe qualificada, cada administração, acima de tudo, uma equipe qualificada para que possa render bem o dinheiro do cidadão. E é isso que o Tribunal de Contas dos Municípios pretende fazer com que o dinheiro do cidadão seja valorizado cada vez mais. Mais do que, claro, a necessidade da construção de uma nova governança para o país. E a construção de uma nova governança passa pelo planejamento estratégico, passa pela construção planejada, responsável, séria, da construção desses instrumentos de planejamento governamental, que é o PPA, a LDO e a Lua. Muito bem, nós falamos aqui no nosso programa TCM Notícias com o vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Daniel Goulart. Assuntos importantes da administração, assuntos que interferem no seu dia a dia, telespectador. Por isso que a gente traz aqui conselheiros, auditores, a gente traz procuradores para conversar com você, para mostrar para você qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, porque você paga o salário de todos nós e a gente precisa cada vez mais trabalhar para atender o cidadão da melhor forma possível. O Tribunal de Contas dos Municípios tem feito isso, chegado até as prefeituras para mostrar como deve ser feita uma boa gestão, para preservar o seu dinheiro. E você sabe, aqui no TCM Notícias, a gente sempre deixa os canais abertos para você, telespectador, poder acionar o Tribunal de Contas dos Municípios. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, estou passando aí para você anotar, tem o telefone também da ouvidoria, que você pode ligar na ouvidoria, fazer qualquer tipo de reclamação, sugestão sobre o seu município. É claro que aquelas boas ações, elas são importantes também, que o Tribunal precisa de conhecer as boas ações dos municípios através da ouvidoria também. A ouvidoria é importante, o telefone está aí da ouvidoria, nós temos também o YouTube, que você pode acompanhar as sessões do Tribunal de Contas dos Municípios ao vivo, toda terça-feira e quinta-feira também. Nós temos as sessões ao vivo, na quarta-feira, o pleno se reúne, onde todos se reúnem para votar, discutir os processos administrativos das prefeituras e câmaras municipais. Gostaria de agradecer imensamente o senhor, conselheiro, claro, o senhor estará aqui de volta outras vezes para conversar com o nosso telespectador da TV Assembleia do programa TCM Notícias. Nós que agradecemos, Luiz, eu queria aproveitar a oportunidade também e agradecer o prefeito da cidade de Goiânia, não só o atual prefeito, como o prefeito anterior, o ex-prefeito, pela doação dessa área que vai, no futuro, possibilitar o TCM de ter uma sede para melhor servir à sociedade. Hoje, a sede do TCM fica localizada em uma região onde ela acaba complicando ainda mais o trânsito. Então, acho que em função disso, a prefeitura, dentro do seu planejamento de melhorar o fluxo do trânsito da nossa capital, ofereceu, doou esse terreno. Então, aquela região hoje, Goiás, com a Avenida Independência, 68, é uma região que está tendo muito travamento. O travamento é quase que de outubro. é estacionar, na verdade, na região toda. Exato. Ali, nós temos, próximo à estação rodoviária, aquelas feiras, virou um polo de comércio, tem a Câmara de Vereadores. Então, isso vai desafogar o trânsito. Então, foi uma doação importante. É claro que, no momento, o Tribunal não tem condições de construir essa sua nova sede. Agora, é importante salientar para o telespectador que o Tribunal de Contas dos Municípios é o tribunal, eu diria, o mais franciscano do Brasil. Ele tem a menor despesa operacional, tem a menor despesa com o pessoal, inclusive tem o menor número de comissionários de todas as cortes de contas do país. Tem o menor orçamento e está numa sede modesta. Há poucos dias, até conversando com o conselheiro Joaquim de Castro, é possível, já que a intenção é construir uma sede modesta, é numa região que tem um trânsito menos caótico, é possível, quem sabe, numa permuta, o tribunal vendendo ou permutando com uma grande construtora aquele prédio, aquela área, pela construção. Então, a preocupação hoje do presidente Joaquim, nossa, é de não, é um momento crítico desse, buscar recursos do Tesouro Estadual para a construção de uma sede. Mas nós temos que ir pensando para o futuro, porque... E é interessante, porque a discussão que tem sido feita lá no Tribunal de Contas, nós já estamos alongando um pouquinho mais aqui, mas o assunto vale, é importante, que é fazer uma sede enxuta, eficiente, moderna, enxuta, eficiente, gastando o menos possível para atender bem o cidadão de uma forma geral, os jurisdicionários, que são os prefeitos, todas as pessoas que procuram o TCM, de uma forma efetiva, mas, acima de tudo, enxuta. Sim, a preocupação é do TCM, da direção do TCM, hoje, e quase que sempre, é devolver na sociedade esse investimento que é feito na corte, que é feito nos conselheiros, nos servidores do tribunal. Quem ainda não conhece o trabalho do controle de contas, a política de controle de contas, precisa de conhecer. Você tem desvios de recursos, você tem corrupção sem os tribunais, ali, exercendo a sua fiscalização, a orientação, o desperdício do recurso público, do dinheiro público, e o ralo seria muito maior. O tribunal tem imputado débito naqueles pontos que cabem débitos e os gestores têm sido responsabilizados. Se não é a ação do tribunal, a corrupção seria maior. A sociedade perderia muito mais. E é por isso que nós estamos aqui com o nosso programa TCM Notícias para que os conselheiros, os procuradores, os auditores, os técnicos do TCM possam conversar com você, telespectador da TV Assembleia, do nosso programa, justamente para mostrar qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios e a importância e aquilo que eu tenho dito, que o trabalho de contas dos municípios influencia no seu dia a dia. Sem dúvida. E você é quem paga a administração pública toda, tanto a União, os estados e os municípios. Então, é você. E é importante que você conheça o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. E eu se li. Esse é o principal. E eu se li. A duvidoria é um canal, os nossos canais de comunicação. Eu tenho defendido que o Tribunal também lance uma campanha para capacitar o controle social, o agente de controle social. O que é isso? É o cidadão que queira acompanhar o processo de fiscalização, que queira acompanhar as obras municipais. É um direito dele, como cidadão. Então, esse a gente chama de controle social, o agente de controle social. Ele se informar como ele formaliza as denúncias dentro da lei. Porque hoje tem muito problema, até na minha fala no encontro de Trindade, eu me dirigi ao presidente da União Goiânia de Vereadores para que ele capacitasse, orientasse os novos vereadores para que os vereadores, quando fizessem as suas denúncias, fizessem elas bem instruídas. Porque quando a denúncia chega no tribunal e ela não está bem instruída, ela acaba sendo arquivada. E acaba perdendo tempo todo mundo. E tempo é recurso, é dinheiro, é recurso do cidadão, do contribuinte. Tempo é vida. Agora, sim, nós agradecemos o senhor, porque o papo é importante, muda a vida das pessoas, uma ação do tribunal pode mudar a vida das pessoas, porque quando se tem, pega ali um desvio, um recurso que foi desviado, ou tenta se evitar, ou evita-se o problema, é claro, está beneficiando o cidadão. Nós agradecemos agora, sim, o senhor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Terceiro Notícias, e é claro, vamos contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa para debater com a sociedade, falar para a sociedade diretamente qual o trabalho do Tribunal de Contas do município. Muito obrigado. Nós que agradecemos e parabéns, Luiz, parabéns a vocês que, direta e diretamente, têm contribuído com esse programa. Esse programa, ele é esclarecedor e ele aproxima o controle de contas da sociedade. É isso mesmo. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias, agradecendo todos aqui da TV Assembleia, que tem nos recebido muito bem, a Assembleia Legislativa como um todo, o presidente, deputado José Vich, que tem respaldado esse programa TCM Notícias, acreditando cada vez mais que é fundamental as parcerias. Para que as parcerias? Para melhorar a vida do cidadão. Muito obrigado a você por ter acompanhado o nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana, nós estaremos de volta. Até lá. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho